Somos o grupo de reportagem do primeiro ano e como vocês podem ver, assistir, esse é um documentário feito por nós, como produto final do nosso estudo no meio das cidades Pantanal e Bonito. O grupo de reportagem tem como trabalho reportar tudo o que aconteceu na viagem, todos os acontecimentos e também outras visões. Para isso fizemos um trailer para a Mostra Cultural, resumindo um pouco de como será nosso documentário final. Ilustrando um pouco todas as atividades que ocorreram no estudo do meio de Pantanal e Bonito, como vocês podem ver, manejo, barco e outros. Assistam! Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal, dizendo que eu estou muito bem vivo, rumo à Santa Cruz de La Sierra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração estava tendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Qual a sua visão das pessoas que moram aqui? Como você acha que elas vivem? É um pessoal mais simples, assim, eles devem viver dos recursos que são daqui. Mas mesmo assim, é todo mundo muito culto, todo mundo pode nos ajudar nas nossas pesquisas. E você acha que o turismo afeta a vida das pessoas dessa região? Diretamente. Em que sentido? Positivamente. É, mas de que forma que afeta? A forma que... Qualidade de vida, porque para ter acoturismo tem que ter um ambiente preservado. Começa por aí. Qualidade de vida das pessoas. Um junto, talvez eu esteja correto, mas a gente que está tendo a população vive diretamente ligado ao turismo. Então, empregos. A indústria sem chaminés. Então, a melhor coisa que tem no Brasil é o... Estou preferindo o Pantanal ou o bonito? Pantanal. Suas expectativas estão sendo cumpridas? Se você pensava em São Paulo. Está até assim, demais. Estou sendo melhor também. É, eu também estou achando. E qual passeio vocês mais gostaram? Cavalo? Cavalo. É, cavalo. Qual você preferiu? O Pantanal ou o bonito você está preferindo? O Pantanal, tio. Por quê? Porque lá é mais legal. Os passeios de lá são mais legais, assim. A gente tem mais contato com a natureza.